Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a visita da presidenta Dilma Rousseff à Teresina no Piauí. Ela vai entregar apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida e retroescavadeiras para reestruturar estradas vicinais. São pequenas estradas que ligam as cidades dos municípios. Essas retroescavadeiras serão entregues a 25 municípios piauienses. A presidenta Dilma posa para fotos com os prováveis prefeitos que vão receber essas retroescavadeiras, como você pode ver nas imagens por trás da presidenta Dilma Rousseff. As 25 novas escavadeiras foram adquiridas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, para esses municípios piauienses com menos de 50 mil habitantes. O investimento foi de aproximadamente 4 milhões e 400 mil reais. O objetivo é reestruturar as vias vicinais para melhorar o transporte da produção rural de municípios dos territórios da cidadania de Entre Rios, Vale do Canindé, Vale dos Guaribas, Serra da Capivara e Cocás. Você acompanha ao vivo aqui na TVNBR a visita, a entrega oficial de 25 escavadeiras a prefeitos do Piauí, do estado do Piauí. A presidenta Dilma Rousseff está em Teresina, onde faz essa entrega simbólica. Neste momento ela posa para fotos, tira fotos com esses prefeitos que estão sendo agraciados com a entrega das retroescavadeiras. Hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff visitou as obras do sistema adutor Piaus, que tem a meta de reduzir os efeitos da seca na região do semiárido piauiense. A adutora deve atender a cerca de 25 mil pessoas de cinco municípios. A presidenta fez essa visita em São Julião, no município de São Julião, também no Piauí. E logo mais, a presidenta também fará uma visita à unidade habitacional do residencial Bem Viver, o residencial que foi construído por meio do PAC-2. São 400 apartamentos desse conjunto habitacional, que fica localizado na zona sul de Teresina. O investimento do Minha Casa Minha Vida contou com 16,5 milhões de reais da Caixa Econômica Federal. Você acompanha ao vivo a visita, a entrega pela presidenta Dilma Rousseff de retroescavadeiras a prefeitos de vários municípios do Piauí. Ela está em Teresina e posa para fotos com esses prefeitos. São prefeitos de cidade com menos de 50 mil habitantes que foram agraciados pela entrega das retroescavadeiras ao custo de 4 milhões e 400 mil reais. Os equipamentos serão usados para melhorar as vias vicinais, as estradas que ligam esses pequenos municípios que fazem o acesso às cidades maiores. A presidenta Dilma Rousseff está no Piauí desde a manhã de hoje. Primeiro, ela foi ao município de São Julião para visitar as obras do sistema adutor Piaus. Para essa visita à capital de Piauí, Teresina, a presidenta está acompanhada do ministro Fernando Bezerra Coelho. E também do prefeito Wilson Martins. Do governador Wilson Martins. A presidenta Dilma Rousseff, neste momento, cumprimenta as pessoas que recebem as chaves simbólicas dos apartamentos da unidade habitacional do residencial Bem Viver. São 400 apartamentos que estão sendo entregues no conjunto habitacional Bem Viver, que fica na zona sul de Teresina. É um empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, que contou com um investimento de 16 milhões e meio de reais da Caixa Econômica Federal. Música 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 Música